Aqui era um presídio e ainda está a estrutura toda aí. Oi, lá no fone, né? Eu tive a impressão de que tinha alguém caminhando lá embaixo. Olá pessoal, caçador do Suinhação outra vez, acompanhado do Sr. Miyagi, nós nem falamos sobre isso, que o rapaz lá de Arroyo do Padre, o rapaz pediu, manda um abraço para aquele lá, como é o nome dele agora, o Sr. Miyagi, não lembrou o nome de Ivaninha, saliu. Um abraço para ele também. A Jana também está acompanhando a gente, porque aqui não dá para ficar um no carro, e não dá para ficar um para trás, tem que ficar todo mundo junto, por quê? Olha o lugar que a gente está aqui, parece, 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 no vídeo ainda mais um lugar de muita paz e tranquilidade, assim, um lugar bonito, mas, mas aqui era um presídio, e ainda está a estrutura toda aí, é gigante, é uma estrutura enorme, aqui sobre o presídio, e hoje tem um novo, para lá, ali é um novo, olha Ivaninha, lá tem um novo, lá para o fundo, e é um lugar muito grande, vou mostrar aqui para vocês, e assim, como é na beira de um asfalto, vocês estão escutando carros e moto e tal, então, é um lugar que todo cuidado é pouco, olha o tamanho disso aí, muitas janelas já de novo destruídas, né, porque vem muito vândalo, vem muita, muita gente aí, que acaba quebrando vidro e tal, então, infelizmente, também vem para isso aí, então, como é um lugar perigoso, e aqui, muitas histórias, a gente até, ele pegou nos jornais da região aí, e antigamente, muitas, muita gente desapareceu, sabe, aí eles não sabiam se tinha fugido, o que tinha acontecido, até teve uma reportagem que fizeram escavações, procurando corpos, né, para ver se ia acontecer alguma outra coisa, e tem muita gente que nunca mais foi localizada, até, né, então, o lugar, assim, aqui seria legal fazer um vídeo noturno, mas, noturno aqui, é muito perigoso, muito perigoso, dia e dia já é perigoso, a gente vai olhar por dentro lá, tá vendo lá, olha o novo, aqui atrás das árvores, aqui, ali tem uma guarita, aqui, aqui, né, eram mais uma colônia penal, eram os menos perigosos, assim, mas vocês vão ver, é do antigo ainda, é do antigo, é do antigo, tá, o novo é bem para lá, vamos lá dentro, vai junto, hein, velho, vamos lá, então, aqui, na outra vez que a gente, a gente escutou passos, a gente teve com o Luan aqui também, e a gente escutou passos, o pessoal caminhando dentro, assim, parecia, né, mas tu não vê, não vê as pessoas, eu não estou dizendo que tem alguma coisa sobrenatural, a pessoa já começa a dizer, ah, mano, tu não precisa apelar para isso, porque é outro objetivo, eu estou só dizendo o que a gente escutou, se é ou não é, se tinha alguém lá dentro ou não, porque tem muito lugar para se esconder, né, então, pode, pode ter, né, muito antes de contar, a vida te ensina a dividir, é um pensamento legal lá em cima do escrito, né, gostei daquilo, então, assim, a gente vai contando as histórias, o que acontece, gente, não é a gente, não é dono da história, se a gente fosse dono das histórias e fosse sempre do mesmo jeito, então, eu já diria para vocês, estou inventando coisa, eu vou parar por aí, entendeu, porque quando é sempre a mesma coisa, a mesma história, é sempre a mesma, né, é porque a gente está inventando coisa, então, não é, não, a gente não faz nenhuma invenção, a gente vem e vê o que tem aí, né, se tem história, tem história, se não tem, não tem, né, a gente não inventa nada, não acrescenta, não tira nada, às vezes, a gente até não bota algumas histórias a pedido de famílias, assim, no caso, quando é famílias, né, às vezes, o pessoal pede para a gente, ah, essa história, aí, tu não conta, entendeu, vamos entrar por aqui, ó, tem um corredor por dentro, vamos entrar por aqui, oi? não, acho que não precisa não, não precisa não, olha aí, gente, aqui pegou fogo, aqui teve bastante fogo dentro, tá tudo, tudo cheio de fulige, né, e vocês, olha só, isso aqui ensina uma coisa para vocês, para a gente, né, olha só, olha a escuridão para cima, né, sinal que a fumaça se concentra no alto, então, o dia que tiver um incêndio na casa de vocês, pomara que nunca aconteça, né, mas se um dia tiver, sempre pensem, abaixar, abaixar e, para tu vai ter mais tempo para respirar, né, olha só como, como aqui mostra que um dia no incêndio, tu vai ter que te abaixar, e não ficar em pé, porque aqui, para mim, exatamente ficaria a cabeça na parte mais escura, onde tem mais fumaça, por baixo não, tem que se abaixar no dia no incêndio, tá escuro ali, ou é a impressão minha, não, é, pegou fogo, eu acho que eles botaram fogo em colchões, alguma coisa, né, que foi botado, né, aqui tem já banheiro, banheiro tudo, tudo comuns, né, aqui também é banheiro, churrasqueira, calma, churrasqueira, legal, busquei melhor, tem o que? tem lareira, porque eu acho que algum diretor, alguma coisa, morava junto, eles moravam aqui, tipo, para ficar com, não, é uma colônia penal, olha que tanto coisa aqui no chão, que os morcegos deixam aí, como pode, né, isso aqui é tudo cocô de morcego, ah, não, aqui tem coisas assim, bem, bem legais, não, tem que quebrar, não, você viu, aqui é a parte aqui, ó, ah, é, é, minha ambição é mais que o topo, eu só vim pichar, ó, aqui provavelmente foram roubadas as portas, foi, foi, não sei se, né, eu estou falando uma possibilidade, aqui, aqui que nós, no dia, tu escutou as caminhadas em cima, né, ela escutou alguém caminhando aqui, só que a gente estava lá no fundo, lá dentro, fazendo, mas vocês também se escutaram bem caminhando, sim, mas aqui a gente achou que era tudo, aqui eles, tem pressão minha, ou tem o bico do passarinho lá, lá direito, não, né, não parece, não parece um passarinho, ó, tu viu aqui eles roubaram aqui, porque tem um troço aqui que fechado, não sei, ah, aqui era um armário, né, parece, aqui também fica morcego de noite, infiltração, por favor, desligar, de manhã, pela manhã, por favor, desligar pela manhã, aqui tem uma planta de renda, porque deveria ser uma dispensa, para aproveitar o espaço, provavelmente era uma dispensa, embaixo das escadas, é muito sinistro olhar para a janela, para lá, é, que tinha coisa, olha essa parte aqui, aqui fica umas fotos legal, com vidro quebrado, e o, coisa lá no fundo, muito legal, e eu ainda, não sei se precisa, né, mas, aprender umas técnicas a mais, fazendo fotografia, nós tudo vamos fazer, o curso, aqui foi pior, eu acho que foi por aqui, que eles botaram fogo, em alguma coisa, e aqui foi pior, porque aqui, aqui deu até o, até o reboco caiu, o que tu achou do lugar pessoalmente, é parecido com o vídeo? Bem legal, é sinistro mesmo, o cara vai andando, vai, parece que vai encontrar alguma coisa, fica esperando, é legal, essa, essa adrenalina vicia, né, o Ivanir deixou a Débora, ir na praia, para ele vir com a gente, tu acredita nisso? Um trato que nós fizemos, a Débora foi para a praia, ele não quis ir junto, eu fico bem para cá, olha aqui ó, eu fiquei sabendo que na China, esses banheiros aí, até hoje, é assim, é assim, aqui é na chegamento, é mais difícil deles quebrar, né, porque o fato do arranque do lugar, quebra, ele sem, mas acaba virando arma, é, aqui, se, botar o pé aqui em cima, e sacocado, mas eu vi o, eu vi banho, chateados, lá de uma hora, tem banho, que banho da rodoviária antiga, era assim, esse negócio ali, era no chão, sim, sim, mas eu já vi também, lá de um lugar que eu conheci, onde eu morava, era assim, na sociedade, era assim, os dois serviços, assim, ali naquela coisa, era assim, que eu me engano, eu tomo agora, aqui tem cheiro ruim, eu acho que alguém aproveitou esse lugar, depois que estava fechado, já para fazer, aqui era a cozinha, é né, e olha como é que era, aqui dá para ter uma noção, como é que era, as camas de concreto, aqui, amor é só de mãe, é, aí quando eles chegam num lugar desse, aí lembra da mãe, aí lembra da avó, que não tem nada a ver com a história, porque com certeza não foi a criação, não estava bom, aí a mãe não servia para nada, isso aqui, isso aqui a gente está fazendo um vídeo, para mostrar um lugar abandonado, mas isso aqui, se vocês mostrarem para os filhos, para os netos, mesmo que você disser, a pessoa diz às vezes, não, meu filho nunca vai fazer isso, mostra igual, mostra igual, por quê? Porque assim, ativa o pensamento, aqui ainda tem colchões, ativa o pensamento, ou a prevenção nunca é demais, depois que acontece, não adianta ficar chorando mais, porque aqui, aqui tinha um dormindo ali, e fedorendo aqui, um dormindo aqui, um ali, um aqui, um aqui, aqui, e aqui, seis, um banheiro, e outra, aqui acho que nunca teve porta, não tinha porta no banheiro, fazia as necessidades, tomava banho, e o chuveiro, em cima do vaso, para tomar banho, tinha que parar onde está o vaso, então não tem luxo, sirva de lição, não, e a lição maior, que esse que a gente está filmando, esse aqui é bom, esse aqui ainda é bom, esse aqui ainda é bom, aqui ainda é colônia penal, até o nome era bom, não, o lugar é um paralelo, eu acho, mas olha só, aqui é diferente, eu estou achando que lá, ficava que não se comportava, ali era um cachigo, porque eu vi que era uma porta de metal, tinha alguma porta, ali era um cachigo, que não se comportava, ia para lá, e olha aqui, cuidado, eu estava fazendo foto, eu vou indo, para não ficar longo demais, aqui também, a sala mais tranquila, aqui é aquela escala que estava trancada, que tinha cheiro ruim, porque estava morceio, isso aqui é loucura, e aí, olha, olha aqui, olha o lugar aqui, nossa, aqui, aqui, não, será que eu não dormia aqui, olha aqui, tem um quarto aqui no fundo, é só uma porta, acho que era uma dispensa, aqui, não adianta falar, olha aqui em casa, porque deu, olha aí, morceu, parque partiu, naquela época, esse botar no tratamento, aqui para morceio, ele estava trancado, a gente não conseguiu entrar, então, são partes inexploradas, lá em cima, nós vamos depois, e aí, e aí, mas o morcego gritando aqui, e aí, e aí, e aí, olha aqui, nem tem como subir aqui, tem bicho morto aí, não, não, mas é muito cocô, e aí, o fedor é da imbarata, é forte, e aí, e aí, o que é que tu tem, meu amor, não gosta aí, ah, meu filho, não vão me pegar de graça, um pouco, vão apanhar, não vai ser fácil, não vai ser fácil, não vai ser fácil, não é? o que é que tinha isopor, não vai ser fácil, era um isolamento, acho que era uma câmera fria aqui, aqui eu acho que era uma câmera fria, olha, tem um isolamento nas paredes, está vendo ali, era concreto por cima do isopor, olha, que essa parte branca é isopor, e a parte preta, onde ele queimou, pois é, eu acho, aqui foi um dos lugares, talvez, olha, esse é o passadinho, vamos subir por aqui, é, aqui é mais lindo, eu acho, vamos subir aqui, vai junto, com medo? eu estou, hum, vou de casa, o pessoal gosta de ver, vou de casa, olha, e tem mais um, olha aqui, olha o tamanho disso aqui, aqui dá para ver se vem alguém, olha a parte da frente, mais banheiros, vamos agora, vamos agora, vamos agora, para a administração, aqui mesmo, olha, eu acho, vamos lá direitinho, Quebraram os vidros, não é de acaso não, pessoal, fica atirando. E tu viu as bolinhas no chão, ó? Eles brincaram de ponte ball. Ponte ball não, isso aqui é a minha impressão. É soft. Coração valente, mente blindada. É, ontem foi dia de Imanjá, é verdade. E ali tem o desenho de Imanjá na parede. Tu lembra o que a gente falou daquela outra vez, que tinha um roubeiro mesmo aqui, que eu não sei se aqui também não tinha alguns cursos. Alguma coisa que eles faziam aqui dentro. Ó. Imanjá, banca forte, não sei o que é isso aqui. Ó, esse aqui eu não sei o que significa. É o, o, os pontos cardeais, né, mas, o mundo é nosso, já que vocês estão falando, né. Ah, aqui é a lareira que você falou. É, aqui é a sala da, uma sala de estrada. Aqui, pois, eu não sei, pode ser que era uma sala, tipo, pra, né, meditação, sei lá, uma biblioteca, pode ser também que tem uma lareira ali. Da administração, eu acho que o pessoal que ficava aqui em cima, tipo, tinha umas regalias a mais, né. Não, mas isso aí não era pra todos os pessoal daqui. Só administração, tu acha? Administração, sim. Não, tudo bem, eu tô, acho que tinha uma pessoa mais, né. Ah, é o que eu acho, né, não vai fazer a lareira pra... Ah, é o que eu acho, né, não vai fazer a lareira pra... Deixei aí os comentários de vocês, sobre o que o Ivanir falou agora, que é profundo, né. Que é profundo, e é real, né. Profundo. Não, é, pior que é mesmo. Não, mas é. Persistência. Persistência. Oh, mas olha aqui, olha o coisa que eu tenho colado ali em cima, que eu não posso mostrar. Tem um negócio colado ali em cima, mas não é da diretoria, né. Ah, não. Eu não vou poder mostrar no vídeo, né. Mas esse, essa, esse cartaz colando ali não é da diretoria não, né. Diretor malandro. É. Não adianta. Eu tô achando que eles desfrutavam mesmo, nessa vida, tô sujeito, A cara e o caixão. É. Aí vem a psicologia. Vem a... A mente trabalhando, né. Olha, gente, isso aqui é enorme, tem mais um andar. Tem coisa escrita que nem dá pra mostrar. A engenharia, eu acho impressionante, nós estamos aqui no segundo andar, né. Agora a estrutura que tem aqui, e tem outro piso em cima ainda, né. Tu viu ali embaixo os pilar que sustenta isso aqui? Filhinho. Deve ser de cano de... Não é PVC, acho que é de metal, né. Compreendado. Mas, cara, olha o que tem aqui em cima de peso, cara. Tem o peso, né. Será que é a engenharia que fez isso? Deve ser, né. Ah, tá louco. Eu acho que aqui, quanto mais a gente subir aqui, pior fica. Olha o músculo na parede aqui, isso que vira uma obra de arte, ó. Né? A natureza fez, né. Aí aqui tem ligação de um bar para o outro, tem uma baranda, ó. Aqui já é parqueiro. Aqui já é parqueiro. Aqui pode ser que era diretoria também, mas olha. Esse piso aqui é parqueiro a nato. Parqueiro a nato. Hoje é porcelo a nato, aquela era parqueiro a nato. Corredor A. Porcelo a nato. Onde está aqui, né? Onde está a nato? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Só ofusca a imagem. Caixa d'água. Oi, Vani. Vem. Não, vem junto. Pra não demorar muito. Ah, tá. Então eu vou gravando aqui. Achei que eu tinha que ficar esperando, então. Vou assustar eles de novo daqui a pouco. Tá pedindo se eu tô com medo. Fiz um quilômetro na mata de madrugada. Pra filmar... Vídeos de noite. Pena que pouca gente gosta dos vídeos noturnos, né? Mas... Eu gosto de fazer. Mas é emocionante. É adrenalina. Pra quem não conhece a Catarina ainda e os vídeos noturnos, pode dar uma procurada. Até alguns vídeos noturnos. Aqui... Doutor A. Aqui... Acho que a coisa era bem mais sinistra. Hoje só tem marimbonde. Mas não é. Deixa eu mostrar lá pro outro lado. Pra vocês verem... Por que que eu tô falando que aqui era bem mais complicada a coisa. E lá no fundo. Ó, aqui tá bonitinha ainda. Mas tinha duas alas aqui. Olha o que que é que tá escrito aí. Não negociamos princípios. Jesus. Salmo. Aqui que tinha as... Vamos dizer, o grande sol, né? E aqui agora... Aqui que eu tô falando. Olha só. Olha aqui tanto buraco nas paredes pra esconder coisa. Olha aqui. Isso aqui é buraco na parede pra eles esconderem as coisas dentro. Imagina, né? Quando isso acontece é porque... Tá perdido. Olha aí. Virou uma peneira a parede. Isso aqui é novo. Esse pede aqui é muito mais novo que aqui. Olha só, gente. Aqui tá escrito os abertos. Os abertos. Mas isso aqui... Não sei se isso aqui tem cara de ser... Tem coisa que eu não posso nem mostrar. Tem coisa que eu tô falando. Tem muita coisa. Imagina de noite, o que é que não passa às vezes, as coisas que ficam em off, os sustos. Pois é, mas ali tá, eles ficavam na cela aqui, depois tinha a área de sol que eles ficavam aqui lá. É, aqui diz aberto, ó, os abertos, não sei se aqui era um outro sistema, mas, cara. A gente tá planejando ir num lugar, hum, esse lugar aqui me lembrou, né, não vou contar, porque eu não vou dar spoiler, né, não vou dar spoiler. Mas isso aqui me lembra um lugar que a gente tá planejando ir, e nós vamos meio logo, gente. O pessoal que não for inscrito vai perder. Então, assim, se inscreva aí, compartilhe com os amigos, não esqueça de deixar o like sempre nos vídeos. E assim, ó, o comentário, se você deixar o comentário, aí o YouTube realmente entende que você gosta. Aí ele recomenda mais vezes. Então, assim, deixem comentários, nem que seja um oi, olá, sei lá, alguma coisa ali. Até se for uma crítica também, não quer dizer, só me deixe que não seja ofensa, né. Olha só, gente. Isso tudo a gente andou. Tá, pessoal? Então, em breve, vai ter um lugarzinho que vai ser filmado de dia, mas eu vou passar a noite. E é radical. Vai ser o ponto máximo do que eu já fiz. Tá, pessoal? Mas sem riscos, tá? Até o próximo vídeo. Quer dizer, sem riscos não existe, né. Poucos e calculados. Tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho